TÍTULO II. DA ADMINISTRAÇÃO UNIVERSITÁRIA Artigo 9. A administração da Universidade da ASEA, em nível superior e em nível das unidades acadêmicas, através dos respectivos órgãos deliberativos e executivos. CAPÍTULO I. DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR Artigo 10. A administração superior da Universidade será exercida Inciso I. Pelo Conselho Universitário, com SUNI, com funções deliberativas e normativas superiores. Inciso II. Pelo Conselho de Administração, com SAD, com funções consultivas, deliberativas e normativas. Inciso III. Pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, com SEP, com funções consultivas, deliberativas e normativas. Inciso IV. Pelas seguintes Câmaras Setoriais, com funções deliberativas, normativas e consultivas, no âmbito de suas competências. A Línea A. Câmara de Ensino e Ensino de Graduação. A Línea B. Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação. A Línea C. Câmara de Extensão e Interiorização. A Línea D. Câmara de Administração e Finanças. A Línea A. E. Câmara de Recursos Humanos. A Línea F. Câmara de Assuntos da Comunidade Universitária. Inciso V. Pela Retoria, com função executiva. Seção I. Dos Órgãos Deliberativos Superiores. Artigo 11. O Conselho Universitário, órgão máximo da Universidade e formado pelos seguintes membros. Inciso I. O Reitor, como Presidente. Inciso II. O Vice-Reitor. Inciso III. Os Diretores das Unidades Acadêmicas. Inciso IV. Os Representantes do Corpo Docente, Técnico-Administrativos em Educação e Corpo Discente, em um número de acordo com o que determina a legislação federal vigente. Inciso V. 02. Representantes da Comunidade Local ou Regional. § 1º. Os Representantes do Corpo Docente, Técnico-Administrativos em Educação e Corpo Discente, bem como seus suplentes junto ao Consuni, serão eleitos por seus pares na forma definida por resolução própria desse colegiado. § 2º. Os membros do Conselho Universitário a que se refere o inciso IV, terão mandato e dois anos e serão escolhidos na forma do Regimento Geral. Artigo 12. Compete ao Conselho Universitário. Inciso I. Reformar o presente Estatuto e elaborar e o reformar, sempre que necessário, o Regimento Geral e o Regimento da Reitoria, em consonância com as normas gerais atinentes. Inciso II. Homologar, pelo menos 80 dias antes da conclusão dos mandatos em curso, a lista tríplice para a escolha do Reitor e do Vice-Reitor, na forma da legislação pertinente. Inciso III. Apreciar recursos de decisões originárias do Conselho de Administração e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, bem como dos atos do Reitor e Vice-Reitor. Inciso IV. Apreciar vetos do Reitor a decisões dos colegiados superiores. Inciso V. Deliberar a sobreconcessão de títulos honoríficos. Inciso VI. Dirimir dúvidas e conflitos de competência entre órgãos da Administração Superior, Deliberativos ou Executivos. Inciso VII. Decidir, após inquérito administrativo, sobre intervenção em qualquer unidade acadêmica. Inciso VIII. Promover, mediante inquérito administrativo, apuração de responsabilidade dos ocupantes dos cargos de direção, propondo à autoridade competente a sanção cabível. Inciso IX. Deliberar sobre suspensão temporária, parcial ou total do funcionamento da Universidade. Inciso X. Organizar lista tríplice para o preenchimento de cada cargo vago no Conselho Diretor da Fundação Universidade do Amazonas. Inciso XI. Apreciar o plano de trabalho e os relatórios apresentados pelo Reitor. Inciso XII. Autorizar a realização de operações de crédito ou de financiamento, com aprovação do poder competente, para aquisição de bens imóveis, instalações e equipamentos. Inciso XIII. Autorizar a celebração de contratos, acordos e convênios. Inciso XIV. Deliberar, originariamente ou em grau de recurso, sobre qualquer matéria que exceda competência do Conselho de Administração e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Inciso XV. Propor o quadro de pessoal docente, técnico-administrativo e técnico-marítimo, assim como o plano de cargos e salários, atendidas as normas gerais pertinentes e os recursos disponíveis. Inciso XVI. Estabelecer normas relativas à carreira do magistério e dos servidores técnico-administrativos, observada a legislação vigente. Inciso XVII. Homologar, à vista dos planos aprovados pelo CONCEP, a criação ou extinção de cursos de graduação. Inciso XVIII. Homologar a criação ou extinção de departamentos à vista de planos apresentados pelo CONCEP. § 1º. As decisões a que se referem os inciso I, inciso IV, sete e oito serão tomadas por, no mínimo, dois três dos membros do Conselho Universitário. § 2º. As decisões a que se referem os incisos II e IV serão tomadas por maioria absoluta dos membros do Conselho Universitário. § 3º. Integra o Conselho Universitário, como membro convidado, com direito a voz e voto, o ex-reitor que tenha cumprido integralmente o último mandato. § 3º. O Conselho Universitário reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, durante todos os meses do ano, mediante convocação do Presidente I, em caráter extraordinário, quando convocado pela mesma autoridade, por iniciativa própria ou a requerimento da maioria absoluta de seus membros. § 1º. O Conselho Universitário funcionará em primeira convocação, com a presença da maioria dos seus membros e suas decisões, ressalvados os casos expressos neste Estatuto, serão tomadas pela maioria dos votos dos presentes. § 2º. Perderá o mandato o Conselheiro que, sem causa justificada, faltar a 03 reuniões consecutivas ou a 05 alternadas. § 3º. A convocação do Conselho Universitário far-se-á, por aviso pessoal, com antecedência mínima de 02 dias úteis, mencionando-se a pauta e sinopse dos assuntos a serem tratados. § 4º. Observado o disposto neste artigo, o regimento interno do Conselho Universitário disporá sobre as sessões plenárias e sobre a Constituição, competência e funcionamento de comissões, quando for o caso, bem como acerca da organização da Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior. Artigo 14. O Conselho de Administração será constituído pelos seguintes membros. § 4º. Os diretores das unidades acadêmicas, planejamento e desenvolvimento institucional e assuntos comunitários. § 4º. Os representantes dos técnico-administrativos em educação e corpo discente, em número de acordo com o que determina a legislação federal vigente. § 1º. Os representantes do corpo docente, técnico-administrativos em educação e corpo discente, bem como seus suplentes, junto ao CONSAD, serão eleitos por seus pares na forma definida por resolução do Conselho Universitário. § 2º. Os membros do Conselho de Administração a que se refere o inciso V, terão mandato de dois anos e serão escolhidos na forma do Regimento Geral. Artigo 15. Compete ao Conselho de Administração. Inciso I. Conhecer de recursos interpostos de atos dos diretores das unidades acadêmicas e dos conselhos departamentais, assim como dos pró-reitores e dos dirigentes de órgãos suplementares, em matéria administrativa. Inciso II. Homologar tabelas de valores a serem cobrados pela Universidade. Inciso III. Deliberar sobre atos do reitor praticados a deferendum do Conselho. Inciso IV. Deliberar sobre criação, modificação e extinção de órgãos administrativos. Inciso V. Aprovar normas sobre admissão, lutação, remoção e aperfeiçoamento de pessoal técnico-administrativo. Inciso VI. Aprovar os regimentos das unidades acadêmicas, dos órgãos suplementares e dos campi avançados. Inciso VII. Deliberar, originariamente ou em grau de recurso, sobre matéria de sua competência não prevista neste Estatuto ou no Regimento Geral. Inciso VIII. Aprovar os orçamentos anuais e plurianuais. Inciso IX. Autorizar a aceitação de legados, doações e heranças, bem como a aquisição de bens e direitos imobiliários. Artigo VI. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão será constituído pelos seguintes membros. Inciso I. O Reitor, como Presidente. Inciso II. O Vice-Reitor. Inciso III. Os pró-reitores de ensino de graduação, de pesquisa e pós-graduação e de extensão e interiorização. Inciso IV. Um representante docente de cada unidade acadêmica. Inciso V. Representantes técnico-administrativos em educação e corpo discente, em número de acordo com o que determina a legislação federal vigente. § 1º. Os representantes do corpo docente, técnico-administrativos em educação e corpo discente, bem como seus suplentes, junto ao CONCEP, serão eleitos por seus pares na forma definida por resolução do Conselho Universitário. § 2º. O representante docente da unidade acadêmica será o coordenador acadêmico, ou, no caso da inexistência da figura do coordenador acadêmico, o representante será indicado pela unidade acadêmica escolhido entre os coordenadores de programas de pós-graduação e os coordenadores de cursos de graduação, em forma de rodízio. § 3º. Os membros do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão a que se refere o inciso V, terão mandato de dois anos e serão escolhidos na forma do regimento geral. Artigo 17. Ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão compete. Inciso I. Superentender ou coordenar, em nível superior ao da administração das unidades, as atividades universitárias de ensino, pesquisa e extensão. Inciso II. Fixar normas complementares às do Regimento Geral, em matéria de ensino, pesquisa e extensão, no que ceder à competência das respectivas câmaras. Inciso III. Deliberar, originariamente ou em grau de recurso, sobre matéria de sua competência. § 1º. Cabe, ainda, ao concep decidir ou propor, através de suas câmaras, dentro dos recursos orçamentários disponíveis, sobre A Línea A. A Criação, Expansão, Modificação e Extinção de Cursos, na sede da Universidade. A Línea B. A Ampliação e Diminuição de Vagas. A Línea C. A Elaboração da Programação dos Cursos. A Línea D. A Programação das Pesquisas e das Atividades de Extensão. A Línea E. A Contratação e Dispensa de Professores. A Línea F. Os Planos de Carreira Docente. A Línea G. As Atribuições das Funções do Pessoal Docente. A Línea H. As Atividades de Supervisão e Fiscalização. A Línea I. Medidas de Natureza Corretiva ou Punitiva, conforme o caso, desde que estejam no âmbito de sua competência. § 2º. As decisões relacionadas nos incisos I2 levarão em conta a disponibilidade orçamentária e financeira. Artigo 18. A composição e a competência das câmaras serão fixadas no Regimento Geral. § 3º. As Atribuições do Pessoal Docente. § 4º. As Atribuições do Pessoal testem policies e estratégias